Fala galerinha da Sclef Brasil, beleza? Meu nome é Danilo e hoje eu vou ensinar vocês a como traduzir a última versão do Cantaz Studio 8 Que é a 8.1.2, tá ok? Bom, é simples e rápido, o meu no caso já está traduzido, mas eu vou ensinar como traduzir Você pode ver aqui arquivo, editar, ver, reproduzir ferramentas e ajuda Ele traduz só isso daqui, tá? Mas pode ver que fica tudo em português, tá? É, e dá uma ajudada até Bom, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou deixar pra vocês o download da tradução, tá ok? No caso no meu que já está num CD Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer Está aqui, aqui é a tradução do Cantaz Bom, vocês podem ver que tem esse Cantaz Studio Rez DLL Bom, eu vou deixar pra vocês baixarem, vai vir só isso aqui, tá? Isso aqui vocês podem excluir Não dá pra excluir porque está dentro do CD, né? Eu sou uma mula, meu Mas beleza Vocês vão pegar essa DLL aqui do Cantaz, vai copiar ela Copia aqui Gente, funciona, vocês viram que o meu Cantaz está traduzido, tá? Aí vocês vão fazer o que? Depois de copiado, você vai lá no meu computador Descolocar o C Arquivos de Programas Aí você procura lá TechSmith Tá aqui Aí você vai no Cantaz Studio E aqui mesmo você cola, tá ok? A DLL Aí ele vai pedir pra você substituir a DLL aqui Aí você clica em copiar e substituir Aí vai aparecer essa mensagem Você clica em continuar Que é pelo administrador, tá ok? Beleza, galera Depois de ter completado aqui É só fechar tudo isso Se o seu Cantaz Studio estiver só fechar Ele vai estar em inglês normal Aí você fecha ele e abre de novo Que ele vai abrir em português, tá ok? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula Peço pra você se inscrevam no canal Ali, comente Deu like se você gostou, tá ok? Adicione o vídeo nos favoritos Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um abraço E valeu E valeu